A presença de Deus é ela que nos traz alegria, é ela que nos traz a paz. No meio ao caos, temos o refrigério e temos a paz, porque só Ele pode nos dar. Amém? Aleluia! Podes assentar? Eu falei no começo que eu iria apresentar, né? Esse que está na bateria agora, ele é o Paulo, meu irmão. Começou no projeto cultural também, hoje é um dos bateristas aqui da igreja. Aplausos. O outro que está lá dentro na bateria, cadê o Mozart, sentado? É um dos professores de bateria também que nos ajudou aí nesse semestre. Temos a Vanessa, né? Que alguns já conhecem. No semestre passado, né? Ela começou com canto, agora ela terminou com artesanato também, Vanessa. Aplausos. Temos a Esther também, né? Que está aqui com a gente. Essas são as alunas dela, que deu aula de canto. Ali atrás está o Eric. O Eric começou também no projeto cultural, hoje está aí tocando demais. Temos aqui o Vitor, no violão também. Começou no projeto cultural, hoje também é um dos que está nos ajudando. Atrás tem a Regina, também que alguns já conhecem, professora de violão. Aqui está o Caio, também alguns já conhecem. Começou também no projeto cultural, hoje é um dos nossos guitarristas. Aqui está minha amada esposa, Adriana. Ela está junto comigo aí no projeto cultural. Toda parte de administração é com ela. Ali está o Josué, professor de teclado. Nosso tecladista. Ali está o Miguel. Miguel é um dos alunos que nós começamos esse ano com ele. Ele já era um pouco avançado, mas ele preferiu ficar na turma. E hoje ele teve, ele e nós tivemos o privilégio de ele tocar com a gente. Miguel, ele é um dos alunos e ele está se formando hoje. E é basicamente isso. Ali está a Sara, a esposa do Josué. Ela nos apoia também aí, tá bom? No final, eu apresento todos os envolvidos aqui do projeto, tá? Mas para nós não demorarmos muito, a galera de canto vai se apresentar. Graças, pais, a todos. Boa noite a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Enquanto os meninos e o coral vai se organizando. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer esse projeto. Já conheci a igreja, os nossos queridos aqui, pastor de seu, pastora Ruth, apóstolo de seu. E o projeto, ele veio numa hora muito oportuna para mim. Aonde eu consegui passar um pouco aquilo do que eu sei. E foi muito além do que eu esperei. Porque as segundas-feiras nós conhecemos pessoas, né? É um público muito lindo. Eu já quero já parabenizar todos os alunos que estão aqui. Todos, todos, todos. Porque vocês conseguiram, vocês conquistaram. E eu creio que isso é só um degrau para onde vocês irão. O reino de Deus precisa de adoradores. Tem muitos cantores e muitos tocadores. Mas adoradores está em falta. Ele está em procura ainda. Mas eu creio que no nome de Jesus. Aonde vocês forem, vocês já serão referência. Porque os professores aqui também, todos esses. Sempre tem algo para passar. Então, eu quero agradecer a cada um. Nós vamos apresentar aqui um medley. Com canções que eu acredito que vocês já conheçam. Que vocês não assistam. Que nós queremos que vocês participem. Amém? Então, eu quero agradecer a todos o projeto. Que dure muito, muitos anos. Ano que vem estamos aí. Já um feliz ano novo. Feliz Natal para todos. Amém? Estão preparados? Não. O baterista. O professor Lucas está pedindo ali um oi. Peraí. Que em paz. Fecha aqui, ó. Isso. Faz um uzinho assim, ó. Fecha vocês aqui. Isso. Muito bem. Aleluia. Tem mais um microfone? Cadê o Marcelo? Marcelo, me ajude. Um microfone. Esse daqui eu vou deixar com alguém. Vou esperar o ok. Você pode colocar de pé? Você coloca de pé? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém? Fecha aqui, ó. Faz um u. Isso. Bom, essa é a turma de canto. Nós iniciamos em fevereiro. Né? Muitos aqui nunca haviam pisado num altar. Quem aqui nunca se apresentou? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Quem aqui nunca se apresentou como coral? Pode levantar a mão, gente. É. Isso. Nunca cantou. Levanta a mão. Bem alto. Isso. Isso. Isso aí. Os demais que já cantaram. Levanta a mão também, pro pessoal ver. Isso. E quem aqui entrou com timidez? Levanta a mão. É, Carlos. Aí, ó. Tá vendo? Só se é tímido, vem pra cá. Que Deus, Ele trabalha. Amém? Agora nós vamos entregar. Estão preparados? Vamos esperar aí o som. Quer já fazer uma introdução, Cláudio? Quero agradecer. Já vou apresentar a banda, né? Cláudio, meu primo. Palmas para o Cláudio. As teclas. Adorador, pro Senhor. Nosso guitarrista. Já conhece aí, ó. Pastor Serginho. Palmas pra ele. Agradecendo o nome do Senhor Jesus. Quero que também aqui vocês apresentarem a vida do Vitor. Ele vai conduzir aqui no baixo. Adorador do Senhor. Palmas pra ele. Amém? Representando a vida plena. E agora também, ó. Sou suspeita, né? Sou suspeita. É o baterista mais bonito que eu conheço. Meu irmão, o Lucas. Palmas pro Lucas. Palmas pra você. Amém? Palmas pra glória do Senhor. Desde pequenininho, né? Pastor de seu, ó. Tá aqui, ó. Os primeiros louvores, ele ia ouvindo. Era tudo aqui, ó. A escola é aqui. Né, Gilmar? A escola é aqui. Então, vem com a gente. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Amém. Eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, tu és tão, tão bom. Com todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. 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 És fiel em todo o tempo Tu és fiel Em todo o tempo tu és tão tão bom Também veja como ele é bom Eu cantarei Na bondade feliz é o homem que nele se refugia Aleluia És fiel em todo o tempo És fiel Em todo o tempo tu és tão tão bom De braços abertos ele está a te chamar A te aderirá Eu cantarei Na bondade de Deus Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá No pisca de olhos No pisca de olhos Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que tu venhas com tua justiça Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que tu venhas com tua justiça Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que tu venhas com tua justiça Senhor Vem Senhor nessas vidas, vem trazer transformação Vem tirar da caverna Senhor, onde o inimigo os colocou Tira da ansiedade, da angústia Pai Que todos estão sofrendo Vem Senhor Jesus, vem com o teu poder E nós te pedimos Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Te esperamos Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Te esperamos Ora vem Senhor Jesus Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Glória a Deus Que benção né Só como a Esther falou A maioria desses alunos aí Alguns não tinham Era muito tímidos A voz nem saia nem pra falar Graças e paz Era boa noite Era boa noite Era tipo assim Agora Com as aulas eles começaram a Desenvolver um pouco mais Vamos lá Agora vamos Os alunos de bateria A bateria esse ano Foi um pouco Diferente Porque No decorrer do ano Eles tiveram dois professores O Lucas Esse que tocou Bateria agora E o Mozart Que é o que tocou Bateria no começo Tá bom Pode ser Meu Deus Graças e paz Igreja Caramba Tiago Meu Deus Sai dali pra cá Amém Essa semana Semana retrasada Eu vi Eu vi uma pessoa Eu vi uma pessoa Colega meu Falou assim Quem cantar bem Não sabe falar muito bem Viu Lucas E eu já ouvi uns elogios Que eu canto bem Então vocês Tenham um pouquinho De paciência comigo Enfim Enfim Queridos Eu quero louvar a Deus Por essa noite Por essa linda oportunidade E é O que ele tem Eu tentava de separar Oportunidade Não só Por isso que eu falo Que Deus Ele acrescenta Nas nossas vidas Muito mais do que Nós pedimos Ou podemos imaginar Eu tive a oportunidade De poder tocar aqui Num outro evento E tive essa oportunidade Sobre a confiança Do Tiago Da sua esposa De poder vir dar aula Nesse lugar Tão especial Pra mim Um lugar Onde eu Sonhava Quando eu era pequeno Em tocar No futuro Eu pude Tocar Contribuir Com uma oferta De adoração Ao Senhor E não só Como uma oferta Mas também Como um Professor Dividindo aquilo Que é o conhecimento Que eu recebi aqui Vendo Desde pequeno Se eu não me engano Acho que era o pastor Rodrigo Que tocava a bateria Juntamente Com a regência Do Gilmar Samuel Então é um motivo De muita alegria Eu agradeço a oportunidade Fico feliz Pelo Pelo desempenho De cada um dos alunos Que escolheram Estar até aqui Porque a nossa vida Ela é exatamente isso Ela é movida De escolhas Eu Comecei o projeto Dando aula Por motivos De força maior Precisei me ausentar Por conta de algumas Responsabilidades Mas fico feliz Pela presença Do professor Mozart Que deu essa continuidade No projeto Que tem abençoado Tantas vidas E eu louvo a Deus No coração No coração de cada um De vocês Que vocês possam Cada dia mais Valorizar a oportunidade De escolha Que vocês tem Nas suas vidas Agarrá-las Com toda a sua força E acima de tudo E a eternidade Até com Cristo Amém Deus abençoe Obrigado Olá Boa noite Obrigado Lucas Obrigado Tiago Obrigado Adriana Confiança dos alunos Brevemente A minha história É muito mais relacionada Ao Tiago Meu colega de trabalho Durante um bom tempo E a gente se conheceu E foi chegando próximo Por causa da música Aqui E quando eu penso Que não Não vou contar detalhes Agora O pessoal da minha igreja Muitos da minha igreja Já são bem familiares Aos daqui Eu pertenço A comunidade cristã Em Santo Amaro Do meu querido Saudoso tio Benigno O pastor do senhor Teve ano passado Quando nós Nos despedimos dele Sepultamos ele Nosso Um homem cheio de fé Faz falta a fé dele Então no fim das contas Muitos Dos meus Irmãos Que estão conosco Que estão comigo lá Eram até mais Familiarizados Com esse lugar Do que eu E que Que maravilha Aí depois Anda para lá Anda para cá Viu o Jadir Anda para lá Viu para cá Viu o Zé Pereira Falei Olha só Eu cheguei por último Nisso aqui E Enfim O Lucas contou aqui A história dele E Isso é a realidade brasileira Que tem mudado um pouco Aquele que escolhe Ser musicista Querer atrás Dessa carreira Ainda É mal visto No Brasil Eu lembro Da minha época Quando eu passei Na ULM E Também ao mesmo tempo Peguei Apareceu Uma oportunidade De aprender O emprego Aprender uma profissão Eu falei Eu vou aprender A profissão Porque no Brasil Não sei ser Menos direto Numa conversa Isso aí Isso aí E aí Acho que o Raniel Conhece o ditado Não existe almoço grátis Isso Às vezes a gente tem que falar Sobre isso Sobre dinheiro Sobre valores Se não é preço Se não é preço É valor Qual o valor que tem Então Você que teve oportunidade E não sei se vai continuar Não sei como é que é o ano que vem Que aí é com a diretoria Valorize Valorize Se dedique Se dedique Você não gostaria De ir numa apresentação Num show Num culto Que o som fosse ruim Que fosse desafinado Que fosse barulhento Então você que é estudante Se aplique E graças a Deus A gente pôde aqui Tive uma experiência com os meninos aqui Também a Ana participava Basicamente o que a gente fez Foi perguntar O que cada um estava fazendo E nós organizamos Da melhor forma possível No tempo que nós tínhamos O que estava sendo aplicado A ideia é que Se o guitarrista errar Dá para dar Uma Uma disfarçada Se o baixista errar Dá para dar disfarçada Se o vocal errar Dá para dar disfarçada Se o baterista errar Todo mundo percebe E eles ficaram Entenderam isso O baterista Tem que oferecer Uma base sólida Sólida Para o resto Para o restante Dos instrumentistas Ele não adianta Ele fritar Ele fazer tudo Se ele não consegue Fazer um simples Chá com pão Sabe o que é um chá com pão? Chá com pão Chá com pão Chá com pão Chá com pão Se não souber fazer isso Existe um outro ditado Que se você não consegue Fazer devagar Aquilo que você faz Rápido É porque você está fazendo errado Entende? Se você é muito rápido Se tenta fazer devagar E não consegue Você está fazendo errado Então organizamos aqui Nosso conteúdo Né? Quer ver? Vamos ver Vamos começar com Vem Matheus Olha lá Todos eles aprenderam Então a contagem E nós encaixamos O que a gente chama De levada O groove O groove É um termo em inglês Groove Tem a ver com Segmento Com Em inglês É o termo Que dá Direção Né? E Todos eles aprenderam Colocar na contagem Encaixar na ideia Todos eles Hoje nós não vamos ter esse tempo Todos eles tocaram música Nós tocamos Fernandinho Nós tocamos Elis Soares Todos eles tocaram Óbvio Não como baterista da gravação Mas é isso aí Eles conduziram Chamamos isso de Conduzir Aí A maioria das músicas Inclusive no meio cristão É conduzida em 4x4 E eles aprenderam A contar aqui Então O que o Matheus vai fazer Mostrar é como a gente começou Então 1 E 2 E 3 E 4 E Vai lá A nossa contagem Então está Em colcheia Né? 4 tempos 1 2 3 4 Só que é 1 E 2 E 3 E 4 E Isso é contagem em colcheia Né? 4x4 E aí com a derivação Dois toques Para cada semínima Então ó Simples Levadinho Tranquilo 1 E 2 E 3 Fechou Sossegadinho E aí lembra Qualquer coisa Para mim Que eu estou junto com você Ele está fazendo a contagem Isso Prepara para terminar 3 E Prepara para terminar Boa Vem cá Emerson Vocês vão perceber Que Ah puxa Mas Tudo igual Então vocês podem A gente poderia chamar Qualquer um desses 5 Para trocar a música Em 4x4 Que eles conseguiriam Aí Depois de fazer O Matheus até deu Uma adiantada ali Né? Depois de fazer Nós aprendemos A organizar o ataque Todos eles percebendo Dinâmica Qual o horário De atacar? Né? Em inglês O pessoal chama de crash Né? Que é o ataque da frente Que explode Né? Então Pontagem é a mesma Que você vai fazer No 1 Ataca lá Se você quiser fazer virada Beleza Se não quiser Mas faz o que você Tivesse seguro Que soa A hora que quiser, faz e termina. Isso. É que os meninos chamam tanto pelo apelido. Ele também é capaz de fazer isso. E nós encaixamos, por exemplo, essas viradas em lugares corretos da música. E ele também é capaz de fazer. E a corragem. E a corragem. E, 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 e. Aí a próxima você termina. Isso. Vem, Raniel. Então, a ideia foi pegar, cada um estava fazendo parte de groove ou levada ou condução da música. Outros estavam treinando virada. Outros estavam treinando abertura de chimbal. E o que a gente foi ver é organizando isso aí. Tá bom. Aí, Raniel, vai pra cima! Primeiro eu vou narrar aqui você é canhoto. E aí a segunda... Eu não sei se vai dar a gente, a ideia... Não sei se vai dar pra ouvir daqui. Vai fazer a virada, a frase. Aí depois a gente acrescentou o prato. Depois acrescentou a virada. É. Tá bom? É só da caixa, tá bom? Então demorou. Há uma curiosidade sobre o Raniel, que o Raniel é canhoto. Então, a gente até isso leva em consideração. Isso é outra coisa que nós passamos, que foi a postura na bateria. Qualquer coisa que você for fazer, é bom ter postura. A gente toca sentado, é bom que as articulações não estejam muito fechadas. Então, ela nunca pode estar com o joelho acima da linha da cintura. Nem o calcanhar pra trás do joelho. Senão você fecha muito a sua circulação. Então, até isso a gente foi repassando. E isso faz todo sentido, por exemplo, pro Raniel, que é canhoto. Temos alguns bateristas, que acho que hoje no meio cristão, o Cleverson. Você percebe que o fraseado dele é diferente. Mesmo tocando num setup pra destro. Tem gente que inverte, tem gente que não deixa a mão esquerda no chimbal. Só que ele toca como destro, só que as viradas ele faz pra canhoto. Isso é interessante. Então, a gente começou com todos eles começaram com a levada. 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Isso aí, pode continuar. Depois nós acrescentamos o ataque com o prato. 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Isso. Ele começa com a mão invertida. Isso depois, no desenvolvimento da linguagem dele, vai dar diferença pros destros. Isso. Quiser meter uma abertura de chimbal aí também? Isso. Isso é outra coisa que a gente passou. Que se errar, olha, não para não. Pega de onde estava e continua. A hora que você quiser, pode terminar. Vem, Israel. Pode ir pra lá. Se quiser, você já pode colocar, por exemplo, você consegue fazer o... Por exemplo, a virada em duas peças. Mas aí, ó, bem espaçado, bem espaçado. Aí o Israel também, o Israel acabava sendo o único aluno do segundo horário, né? E a gente passava e experimentava várias coisas, né? A virada tem menos um toque, só um toque, mas você já pode variar. E aí, ó, bem... E aí, ó, bem… E aí, ó. isso, a hora que você quiser, pode terminar ele está com um pouquinho, quem diria ele está com um pouquinho de vergonha, mas basicamente é isso organizar o que a gente estava estudando com o professor Lucas ver se a gente conseguia encaixar isso e terminar visando o recital alguns estavam na abertura de chimbau, outros estavam na frase outros no groove, e o que a gente tentou foi organizar essa ideia e com certeza eles são capazes de conduzir hoje música o básico conduzir, conduzir estabelecer uma base sólida todos os cinco são capazes hoje, beleza? abraço para vocês, obrigado agora vamos espanhol graça e paz não vamos nos demorar, né? eu também comecei a aprender espanhol aqui, dei aula por alguns anos saí acho que em 2015 na pandemia ia retornar não deu certo porque fechou tudo, né? e aí novamente estou eu aqui e a gente está com duas turmas a segunda turma são quatro alunas nível avançado a prova que eu apliquei para elas elas nunca tiveram feito aula mas eu percebi que elas tinham uma boa possibilidade de avançar a prova foi nível B1 texto muito complexo e elas foram muito bem né? e estou com um grupo misto de... estavam sete pessoas então foi um prazer compartilhar com eles, né? os cinco pães e dois peixes talvez você tenha aí guardado os cinco pães e dois peixes, né? um dom que Deus te deu e você está enterrando então aqui eu quero dizer para vocês que é um campo fértil para vocês compartilharem e Deus multiplica graça e paz e é um prazer, viu? alguém quer? ah, tem ah, não tem o som e só para completar a Regina e a Esther, né? são da música e são super apoio não tem o som não tem o som não tem o som no som também tem o som não tem o som não tem o som Amém. 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 Glória a Deus, obrigado, meninas e menino, amém. Agora vamos para violão, professora Regina. Boa noite, igraspas, aqui está a professora, já está aqui no lugarzinho, né, eu comecei no projeto desde que surgiu há muito tempo atrás e cá estou, eu queria apresentar essa turminha, eu estou com elas, com eles desde o começo do ano e é uma idade bem variada, né, desde o pequenininho até, olha, o Davizinho, o Gabrielzinho, a Maria Eduarda, Nátaly, Vitória, Ruth, Crisinha, Maria e o seu Antônio e o Raniel que tem todas, né. E a Marcilene, gente, ela é minha auxiliar, ó, faz tempo, viu, ela que vai conduzir agora tudo aí. Vou botar um, ó, botar um, ó, só pôr o microfone para ela. Vou botar um microfone para ela, ela vai cantar. Vou cantar, sabe, que ela vai ver? Ela está longe, não é? Pode que avisar com essas coisas, gente. A gente não sabia. Você não está mengendo tudo? Obrigada. 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 Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gente o mente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado. Mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gente o mente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gente o mente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Só um minutinho agora que a Cristiane quer falar. Eu sou. Saudo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para os visitantes. Estou nervosa, hein? Aqui em nome do grupo, né? Da aula de violão, nós queríamos agradecer a toda a dedicação da professora Regina. Também da igreja que nos cedeu esse espaço para um aprendizado, né? Tão grande, tão gostoso e de forma gratuita, né? Então, eu acho que cada um tem que absorver o máximo disso, né? Se dedicar, porque requer muita dedicação. E continuar, né? Eu, ano que vem, estou aqui de novo, tá? E eu queria, em nome de todo o grupo, entregar para ela uma simples lembrança, né? É só para dizer que esse é o dela. E esse é o da Marcilene também, uma lembrancinha. É só uma forma de gratidão, né? Porque o ensinar e o aprender nunca é demais, né? É como a outra professora falou aqui, a questão de você ter cinco pães e dois peixinhos, né? E compartilhar isso com uma multidão. E é lindo, né? É um dom, é uma dádiva. A gente queria agradecer a elas pela dedicação, a estrutura da igreja e a todos que estiveram aí envolvidos nesse projeto. Obrigada, Deus abençoe. É muito gratificante para todos os professores quando pegam os alunos que não sabem nada e eles desenvolvem, né? Na época que eu era professor, há uns anos atrás, quando eu ouvia eles tocando era uma maravilha, né? Dava aquele fio na barriga, né? Para ver se eles iam tocar aquilo que a gente ensaiou. Eu acho que de um mar também já deu aula. Mas depois que apresenta, dá aquele alívio e dá aquela alegria, né? Agora o pessoal de teclado, a turma do Josué. Vai falando que a gente se vê. Nossa, eu vou ter que falar muito, hein? Sério? Pode citar. Tá bom. Se não é muito, tá? Não é muito. Tem que teclado que o seu pedestal tá ruim, ó. Não, aqui eles são aí bambos, mas tudo bem. Não é essa frente. Aqui, ó. Se puder pegar lá, se dá pra pegar os teclados. Tá lá em cima? Não, tá aqui do lado. Estão aqui no banco. Oi. Tiago, ajuda aí. Graças e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, a gente vai dar início agora à apresentação de teclado. A gente tem duas turmas esse semestre. Uma que começou há mais ou menos três meses. Três a quatro meses, que é do primeiro semestre. Então, é uma turma bem novinha. Então, a gente vai ver aqui o que eles conseguiram desenvolver. E eu garanto pra vocês que é uma turminha bem inteligente. Pegaram muito rápido. E tem a segunda turma que a gente vai apresentar também. Que é uma turma que deu continuidade a um trabalho que a gente começou no primeiro semestre. Então, eles estão há dois semestres com a gente. E enquanto eles montam, eu queria falar um pouquinho do curso. O nosso curso de teclado, ele é um curso introdutório. E como todo curso introdutório, ele tem algumas limitações. Que é devido ao número de pessoas que a gente tem na sala. Que é devido ao tanto de aulas que a gente tem na semana. Então, qual que é a nossa proposta para o curso de teclado? Deixar com que os alunos consigam, ao longo de um ano, tocar uma música. O teclado, a gente toca acordes, a gente toca melodia, a gente tem ritmo. E tudo isso dentro de um ano, por mais que pareça pouca coisa, é muita, muita coisa. Então, aqui está a turma iniciante. Tirando o Jonathan, que já tocava um pouquinho antes, ele já fez algumas aulas. Todos aqui nunca tinham tocado teclado, né? Sim, nunca tocaram, né? Então, olha só a dificuldade. Eles estão há quatro meses que conheceram esse instrumento. Então, na primeira aula eu perguntei o que era uma escala musical. Quais notas tinham teclado e eles não sabiam. Claro, né? Eles não sabiam porque não tinham entrado na aula ainda. Então, é uma turma especial e vocês vão ver que eles aprenderam muita coisa, muita coisa mesmo. Aí, qual que vai ser a dinâmica que a gente propôs aqui para o recital? A primeira turma, a gente só vai mostrar o que a gente aprendeu para dar um gostinho para vocês para o próximo recital. Então, eles vão mostrar alguns exercícios que eles fizeram durante a aula. Eles vão mostrar alguns acordes e vão dar uma palhinha de uma música. E a Esther vai ajudar a gente. Então, olha... O Jonathan... Jonathan, o que você vai apresentar para a gente mesmo? A gente está sendo espontâneo, mas a gente já combinou isso, tá? Eu vou fazer a escala que a gente treinou quando a gente começou a fazer aula aqui na igreja. Beleza. Então, ele vai fazer um exercício... Tiago, tem um microfone para colocar aqui? Perto do alto-falante dele? Tem algum microfone? Posso colocar? Ele vai fazer um exercício que a gente chama exercício de anon. que é uma série de exercícios para articular os dedos. E ele pegou muito bem esse exercício e ele vai mostrar para a gente como é que faz isso, tá bom? Você quer explicar como é que você vai fazer? Vai fazer com a mão direita, com a esquerda, com as duas? Vou fazer primeiro com essa mão, depois vou fazer com a outra e depois vou fazer com as duas. Desafio. Desafio, hein? Então, vai lá. A gente só vai aumentar aqui o volume do teclado e ele vai mostrar para a gente como é que ele fez. A gente precisa de uma é que ele vai mostrar para a gente como é que ele vai imaginar que ele vai fazer com as duas. A gente já pode saber que ele vai mostrar para a gente como é que ele vai aparecer. Gostei, olha só o próximo vídeo. Amém. É isso aí. Oi, Jonathan, boa. Muito bom. Então, o Jonathan apresentou um exercício que a gente fez. Agora você vai apresentar. Eu vou apresentar os acordes maiores. Legal. Então, a gente fez uma parte também que é mostrar para eles como é que funciona o início de harmonia. Então, ela vai fazer os acordes que ela aprendeu, que são os acordes maiores. Começando pelo acorde Dó, que é composto pela nota Dó, Mi e Sol. O Ré é composto pelo Ré, Fá sustenido e Lá. Não sei o nome. O Mi é composto pelo Mi, Sostenido e Si. O Fá é composto pelo Fá, Lá e Dó. O Sol, agora é composto pelo Sol, Si e Ré. O Lá é composto pelo Lá, Dó, Sostenido e Mi. E o Si é composto pelo Si, Ré, Sostenido e Fá, Sostenido. É isso aí, gente. Muito bom. Muito bom. Agora você, Thayná. Pode fazer com calma, tá? A Thayná vai continuar mostrando os acordes, só que ela vai mostrar os acordes. Como é que é a sensação dos acordes mesmo? Os menores, eles são assim, a diferença do maior para o menor é que o maior é mais alegre e o menor soa um pouco mais depressivo, entre aspas. De uma forma resumida. Aí ela vai fazer para a gente, então, os acordes. Começando pelo Dó, que é o Dó, o Ré sustenido e o Sol. Vocês perceberam que é um pouquinho triste mesmo? Agora o Ré, Ré, Fá e o Si, Lá. Mi, Mi, Sol, Si. Sol menor esse aqui e o anterior era o Lá menor. Lá menor agora. E tem o Si, que é um pouco complicado de fazer, mas dá para fazer. É isso aí, gente. Parabéns, Thayná. Agora, para fechar, a gente vai fazer, vai dar uma palhinha para vocês de uma música que a gente começou a pegar há umas semanas atrás. Então, a gente só vai dar uma palhinha porque a gente não quer estragar a surpresa. Mas a gente vai tocar só o refrão dela, tá? E a Esther vai ajudar a gente, tá bom? A outra Esther, tá? Então, ó, se tiver um microfone, um em cada, você segura ali, eu seguro aqui. Mas vão tocar, vai tocar bem devagarzinho, tá? Que é só para dar o gostinho para vocês. Beleza? Quando eu... É só deixar um pouquinho, se eu não estou falando, antes eu deixo outro aqui. Isso. Aí vocês vão tocar bem devagarzinho, tá? Vocês vão bater uma nota e ela vai começar a cantar bem devagarzinho. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Vai lá, bate. Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor De novo, mais uma vez Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me É isso aí, gente Gente, três, quatro meses só Não sabiam nada, hein Quatro meses apenas Parabéns, meninas Parabéns É isso aí Puxou, pode ir Puxou, pode Parabéns Parabéns Agora A próxima turma vai apresentar Já estão há dois semestres Vão apresentar uma música pra gente Aí a gente vai explorar a Esther mais um pouquinho Ela vai cantar um pouquinho também Pode entrar, turma dois Ah, e tem o Miguel também O Miguel vocês já viram ele tocar, né Vocês viram que ele toca mais do que eu, né Ele só vem pra tocar o teclado mesmo O Miguel também ele vai dar uma palhinha pra gente Vai ajudar eles a tocar Aí você só vem na simplicidade Na humildade, né Ele vai tocar pra gente Junto com a gente E Enquanto eles montam aqui É Deixa eu dar tudo certo aí Certo? Oi? Vou tirar aqui Depois a volta E aí, Gabi Vamos lá Quando tiver tudo pronto aí Podemos, meninas? Meninos? Podemos? 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 Para governar as nações, em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações, em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que ruja o leão Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. É isso aí, gente. É uma salva de palmas pra eles. Parabéns. Aplausos. 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 Moltençam. Aplausos. 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 Generalmente, eu e a Adriana passamos nas salas, né? Durante as segundas-feiras e é ben bacana mesmo. Porque, geralmente, quando a gente começa no semestre, no ano, a gente passa nas salas e a gente só ver barulho, né? Um fazendo dó, outro ré, outro fá, outro fazendo nada. Aquela mistura toda. Só que aí no final a gente começa a ver sair alguma coisa, né? E é bem bacana. Agora, esse ano a gente fez algo diferente. Teve o curso de artesanato com feltro, tá? Foi algo bem bacana. Tivemos poucas procuras, mas, né, duas alunas... Pode vir, Vanessa. Tivemos duas alunas que desenvolveram. Eu até brinquei, né, quando a gente fez a reunião no começo. Né, Vanessa, e os professores vão lembrar. Eu peguei e falei, ah, Vanessa, vamos pegar e vamos apresentar, né, o que eles fizeram. Mesmo que saia aquele boneco feio, mas vamos mostrar. Só que eu me pressionei, até depois eu pedi desculpa na sala, né, semana passada, porque ficou bem bacana o trabalho das meninas. Ai, graças a Deus, gente. Amém. Antes de eu começar, todos aqui pegaram... Vai ter um sorteio, não vão embora. Todos aqui já pegaram os seus papeizinhos com os devidos números? Todo mundo? Alguém ficou sem? Se alguém ficou sem, pega com a Neuza. Levanta aí, Neuza. A Neuza lá, ó. Pode pegar com ela. Tem bastante. Corre, gente. Então, os bichinhos pra... Para o sorteio, é um projeto, fazendinha divertida. As coisas que eu faço são totalmente pro público infantil, né? E assim, eu me identifiquei muito, porque eu gosto muito de criança. Então, quando eu estou fazendo, eu me torno criança novamente. Porque, antes de tudo, eu sonho, eu projeto e eu confecciono. Certo? Meio? Aqui ou aqui? Tá. Falando sobre projeto, todo projeto, tantos projetos na nossa vida, a gente não conclui, né? Não sai do papel, né? Tem um versículo, que inclusive nós falamos muito ao longo do ano, no projeto, que é 1 Coríntios 15, 58, que diz Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantemente, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, sejam dons, sejam talentos, tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. O seu trabalho, tudo que o Senhor deu de ferramenta pra você, tem que ser usado pra honra e glória do Senhor Jesus. Onde você estiver, o que você fizer, foi colocado em suas mãos, fazei, com toda dedicação, com todo amor, sabendo que nada que vocês, tudo que vocês fizerem, o Senhor recompensará vocês, amém? Eu não planejei falar nada. Amém. Vou chamar minhas alunas, então. Vamos lá. Eliane, bora. Cristiane, a Lilia, Cris. Gente, nós fizemos aula de julho até agora dezembro, e nós mais conversávamos do que confeccionávamos. É muito gostoso, porque todos os projetos que nós fizemos, foi aqui no projeto, né? Gostaria de falar mais pra vocês como que funciona, né, esse trabalho. Mas o tempo tá aí, a gente tem que fazer o sorteio ainda. Mas é algo assim, muito prazeroso. O artesanato, ele gera muito prazer mesmo, né? Ele libera diversos hormônios da alegria, né? E quando a gente vê o projeto concluído, independente de qual projeto foi da nossa vida, quando a gente vê que saiu do papel e foi concluído, é uma felicidade também, é uma sensação de dever cumprido. Né? Então, é... O Ruth, tem as fotos aí? Nós fizemos um total de três projetos. Lembrando, como eu falei pra vocês, todos nós confeccionamos tudo aqui, tá? Nas segundas-feiras. E o tempo passa tão rápido. Então, funciona primeiro, a gente passa, imprime molde, né? Do que a gente quer confeccionar. Depois a gente risca no feltro, né? Que não é tecido, feltro não é tecido. É algo sintético. Depois a gente recorta, depois a gente costura, depois a gente enche. Então, é trabalhoso. Né? Mas é muito bom, é muito gostoso mesmo. Enquanto a Ruth procura as fotos ali, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esses são os bichinhos que eu vou sortear, tá? Fui eu que fiz. Todos confeccionados à mão, nada com máquina de costura. Né? O projeto se chama Fazendinha Divertida. Então, tem a vaquinha Mumu. Chamou ela de Mumu? Tem o cachorrinho. Que fofinho. E tem o ursinho, tá bom? Então, primeiro nós vamos sortear o cachorrinho, certo? Depois a vaquinha Mumu e o ursinho, tá bom? Então, o primeiro que a gente confeccionou, foi um projeto assim, bem simples mesmo, algo bem simples pra aprender e aguçar um pouquinho o sentido delas com relação a... As duas já tinham, já tinham vivência, né? Com artesanato, já sabiam costurar, né? Olha lá, ó. Esse foi o primeiro projeto. Foi um coraçãozinho, né? Com florzinhas. Tudo é muito fofinho. Né? E elas... Nossa, elas me surpreenderam. Elas resolveram muito rápido mesmo. É que a gente tá sem ursinho. A gente fez ursinho pu e eu esqueci de tirar foto, mas ficou a graça, gente. Ursinho pu. É parecido com esse daqui, ó. Né? E depois nós fizemos o último projeto. É um dos projetos, assim, mais complexos que tem, que é fazer boneca. Tá aí, Ruth? A boneca? As bonecas? Aí, dá pra aumentar? Será? Boneca, é... Pra esse mundo do feltro, do artesanato, é o auge, assim. Quem faz boneca já tá pronto pra tudo na vida. Que é algo bem trabalhado. Tem que ser algo bem estruturado pra ficar em pezinho. E elas, ó, me superaram. Foram fantásticas. Fora a amizade que a gente arranjou e as conversas também. Falamos muito sobre Deus, sobre família. Amém, gente. Olha que bonitinhas. Uma gracinha, né? Lindinhas. Amém. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Não se aveste, não. Graças e paz. Boa noite. Eu agradeço a Vanessa por repartir o conhecimento dela. E dizer que eu sou muito grata a ela. Pelo conhecimento que ela passou pra gente. E agradeço também a Adriana, o Tiago, pela oportunidade. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E aqui é uma lembrancinha minha e da Eliane, de agradecimento pra Vanessa. Boa noite. Boa noite. Eu até falei pra ela que foi engraçado a forma como eu entrei pro curso, né? Meu filho faz teclado. Eu ficava ali fora esperando quase duas horas o curso dele passar. Aí anunciaram que ia ter o curso de artesanato. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer artesanato se eu nem sei costurar direito? Falei, eu vou me enfiar. E me inscrevi, comecei o curso. E assim, eu me surpreendi comigo mesma. Com a capacidade de fazer a boneca. A boneca foi assim, eu falei, meu Deus. Valeu a pena eu estar aqui. Vocês terem aberto as portas, né? Pra gente estar aprendendo. Porque assim, é um dom que Deus deu, né? E a gente poder compartilhar com todo mundo o que a gente fez, né? Então eu quero agradecer também a nossa professora, que eu falo que agora é minha amiga. A gente compartilhava, a gente vivenciou, a gente conversava. Nós três era o clube da Luluzinha ali dentro. Então assim, eu quero agradecer de verdade. Eu não sou da mesma congregação que vocês, mas assim, sou católica. Mas eu venho agradecer de verdade pela abertura e pela, assim, a humildade que vocês tiveram em me acolher e acolher o meu filho. Então eu quero agradecer. Muito obrigada pela acolhida. Amém, gente. Só queria falar aqui. Que esse curso, eu comecei... Curso não. Eu comecei a praticar esses artesanatos pra fazer pros meus sobrinhos. Depois eu comecei a vender, o pessoal começou a se interessar. Hoje eu tenho uma clientela bem boa mesmo. Então eu falo pras meninas, se elas se dedicarem direitinho na questão da divulgação, se empenhar, dá pra ganhar uma graninha boa. Então ano que vem, vai ter novamente, gente. Então ó, olha aqui. Certo? E vocês são capazes. Confie, vocês são capazes. Amém? Meninas, muito obrigada. Podem sentar. Então chegou a hora mais esperada. Aê! Cadê os papeizinhos, gente? Uh! Ó, quem quer ganhar um cachorrinho? É! E a vaquinha? É! E o ursinho? Ai, ai... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa, peraí. Eu não posso ver, gente. Composto de três números. Um, três, meia, cento e trinta e seis. Quem foi contemplado? De novo, hein? Novamente composto por três números. Um, nove, dois. Cento e noventa e dois. Aê! Parabéns! Parabéns! Parabéns, viu? Oi! Foto! Faz uma invejinha pra eles. Fazem. Olha, gente. O que vocês perderam? Vamos lá. Agora vamos para a vaquinha Mumu. Mumu! Composto novamente por três números. Meu Deus! Um, meia, um. Cento e sessenta e um. Aê! Aê! Parabéns, viu? Vamos para o ursinho. Vamos lá. Ixi, de novo, três números. Peraí, peraí. Peraí. Finalmente, dois números. Três, zero, trinta. Aê! Aê! Parabéns, viu? Gente, amei. Amém. Pena que ele não ganhou, né? Ó, se inscrevam no artesanato nesse próximo ano, que aí vai ter mais brinde pra vocês, gente. Tá bom? Vamos fazer nosso encerramento? Foi bom, não foi, pessoal? Que bom. Que bom. Eu quero agradecer a cada um que está aqui, né? Eu falei na semana passada pros alunos, passei na sala agradecendo eles. E falei pra todos eles que, falei, ó, se preparem pra se apresentar aí pra umas cem pessoas. E glória a Deus, a igreja tá cheia. Muito obrigado, eu quero agradecer a confiança de vocês, a confiança do nosso pastor Disseu, o pastor Arrute, né? Nesse projeto que vem há anos aqui. Agora eu quero chamar todos os que participam, né? No projeto. O Josué, Mozart, Adriana, Ilma, Márcio, Lucas, Esther, Marcilene, Regina, Vanessa, Laura, cadê a Lourdes? Vem, Lourdes. A Dalva tá ali dentro na live, né? Se ela conseguir vir também, Marcelo também, se você conseguir dar um pulinho aqui. O Marcelo, ele fica na parte de sistema, né? Ele fica em home office. A gente colocou ele em home office. Esse ano. Tá todo mundo aqui. Ah, Ruth, cadê a Ruth? Ruth, por favor. Ô Nilson, você consegue trocar com o Marcelo aí pro Marcelo vir? Por gentileza, Marcelo. Pessoal, chama o Marcelo aí, vai. Marcelo! 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 Todos que estão aqui em cima, são todos que trabalham, tá? Tanto dando aula, quanto na parte da secretaria, na parte da cozinha, fazer um lanche pros professores, né? Que geralmente vem direto do trabalho pra cá. Então, tem uma pausa pro lanche deles. Glorifico a Deus e agradeço a cada dia por cada um que está aqui, né? Que é o que faz o projeto andar. Amém? Glória a Deus! A Dalva chegou, Dalva! Amém. Agora... A foto. Peraí. Cadê minha esposa? Tá aqui. Agora eu quero fazer algo diferente. Fica aqui, tá? Todos os alunos, venham aqui pra frente, por favor. Vamos tirar uma foto geral. Tchau! Tchau! Pode? Pode fazer, Odar. Pode. Tá, já eu cheio a foto. Tá, já eu cheio a foto. Agora eu gostaria que o pastor Disseu Oração Pode ficar aqui, não desce não pessoal Por favor Graças e paz queridos Coisa linda, não é? Cada vez mais Parabéns a vocês que fazem Esse trabalho maravilhoso Com todos esses irmãos, amigos Que estão conosco Parabéns a vocês Que coragem, não é? Para se apresentar Louvado seja o nome do Senhor Quero Abençoar cada um de vocês Nesta noite Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Nós apresentamos Desde o menor Senhor até o maior Que a tua glória seja Em cada uma dessas vidas De maneira preciosa Maravilhosa Impactante Para a honra Para o louvor E para a glória do teu santo nome Pai abençoa cada vida De maneira abundantemente Neste lugar Te louvamos Agradecidos Por toda essa turma preciosa Em nome de Jesus Cristo Amém 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 E tirar a última foto De vocês Agradeço a todos Uma ótima semana Boa noite Deus abençoe Amém 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 Amém